Oi gente, tudo bom? Tô aqui pra mostrar pra vocês a inauguração da Kamikado aqui no Casa Gourmet Vamos dar uma olhadinha pra ver como é que tá a loja? Tô muito ansiosa, vem comigo! Gente, olha, tem até um plato! Gente, que toalha é essa? Olha só, já quero uma pra mim! Olha, gente, aqui já é a parte de cama, mesa e banho, ó! Gente, que delícia! Ó, duas cores! Olha a turquesa linda! Que copo é esse? Olha que lindeza! Gente, sabe qual é o problema? É, um problema que a pessoa pira numa loja assim Porque a pessoa gosta de várias coisas e já quer comprar tudo Será que Renato Giannino vai deixar? Será? Será? Não sei... Deixei meu cartão em casa! E agora? Deixei seu cartão em casa! Uma outra noite com você Uma outra noite com você Uma outra noite com você Gente, deixa eu contar pra vocês uma coisa A perdição minha e do Renato Giannini São copos Cara, imaginem se ele estivesse aqui Olha só a quantidade de copos Cada um mais lindo que o outro At first I didn't think that I was cut enough to bleed Then I saw my secrets getting swallowed by the sea Through a telescope I saw a diamond flow How you brought me hope I guess I'll never know With God as my witness Never had it so good Jumping into love Fires into dry wood Started up as nothing Now it's good And it's all on you With God as my witness Never had it so good Jumping into love Fires into dry wood Started up as nothing Now it's good And it's all on you Now it's good Now it's good Now it's good Now it's all on you Olha quem que eu encontrei aqui, gente Muito feliz, meus amores Adoramos te encontrar Ah, eu é que adorei Eu adorei Meus amores, eu amo coisa de casa Então assim, eu adorei fazer esse vlog pra vocês Vocês viram que eu quase não fiz muita intervenção Porque eu fiquei realmente fascinada Com tanta coisa linda Depois eu vou mostrar pra vocês O mimo que eu ganhei E o que eu comprei também aqui na loja Que eu tenho certeza que vocês vão adorar Gente, comprei essas duas velas de abacaxi São velas Olha só que lindas Né? Pra cenário, ótimo Eu vou mostrar também o que eu ganhei Essa toalhinha de lavabo Linda, vou abrir aqui, peraí Olha só, e é bem grandinho, hein? Olha que bordado lindo Adorei Obrigada, Kamikado Se vocês gostaram, dê um joinha aí pra mim Não se esqueçam de me seguirem também Em todas as redes sociais É tudo sai da campo Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo